Olá, estamos começando mais uma edição do CINOTÍCIAS com as principais informações de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Preços de hortifruti disparam nos supermercados e assustam consumidores. Servidores públicos se reúnem com o prefeito de Linhares nesta quarta-feira para discutir os rumos da votação do plano de cargos e salários. Suspeitos de tráfico de drogas são presos pela polícia no bairro Interlagos. Suplentes cadastrados no programa Nossa Bolsa começam a ser chamados nesta terça-feira. Na coluna Economia e Negócios de hoje, Abel Fiorotti fala sobre a queda no preço da conta de luz a partir do mês de março. Os direitos dos idosos é o assunto da nossa entrevista de hoje com o advogado e professor Bernardo Augusto e os assuntos do esporte nearense do Linhares Futebol Clube no Capixabão com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no CINOTÍCIAS, Linhares se vê aqui. Não é novidade que os preços de hortifruti nos supermercados têm estado nas alturas nos últimos dias. A cada ida às compras é um susto. Nossa reportagem foi em busca de uma explicação para esse fenômeno. A ida ao supermercado está cada vez mais reduzida. O consumidor está sentindo, e muito, o aumento dos valores de vários produtos presentes na mesa da família Capixaba. O setor de hortifruti é um dos que lidera o ranking dos preços altos. É tudo isso, o preço alto é por conta da chamada lei da oferta e da procura. Se a produção de algumas frutas, verduras e de alguns legumes diminui lá na roça, por conta da longa estiagem, automaticamente é o bolso do consumidor que sofre. A solução para alguns é reduzir o consumo, como anda fazendo Dona Luzinete e a Dona Maria. Peguei menos, tem vez que nem peguei nenhum. Se não abaixar o preço, o brasileiro não consegue comer. O vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios disse o motivo que tem levado os preços de frutas e vegetais às alturas. Infelizmente, a seca atingiu o nosso estado mais forte do que anos anteriores. O custo da energia aumentou muito, nos últimos dois anos quase dobrou de preço e usa muita irrigação. Não está tendo água, energia cara, então isso aí reflete nos preços. Então a nossa empresa o que faz é conseguir produtos de qualidade e bota os fornecedores para brigar, para ver quem tem o menor preço para nos fornecer, para que a gente repasse para o cliente. Pelo visto, a única saída do consumidor é a pesquisa de preços, já que a seca na região vem se prolongando e também por não existir uma legislação que fiscalize o setor de hortifrute nos estabelecimentos comerciais. Como não tem legislação que possa fiscalizar uma legislação que tenha uma tabela de preço, como alguns outros produtos, por exemplo, a gasolina, não tem, numa parte da hortifrute, não tem como o PROCON fazer a fiscalização desses produtos. Apenas fazer uma pesquisa de preço e informar o consumidor o local onde se encontra mais em conta. Quem compra direto do produtor rural, como esse supermercado em Linhares, tende a repassar os produtos com o valor mais acessível aos consumidores. Às vezes consegue um preço inferior em relação ao concorrente porque a gente compra direto do produtor. E também você valoriza o produtor também. Ele evita uma logística mais cara, vendendo para você, para ele também fica mais em conta, que ele já recebe de imediato também. Então tem todas as vantagens, essa negociação direta do supermercado com o produtor. O tomate chegou a registrar alta de 84% e a cenoura de 65%. Segundo a CONAB, a elevação nos preços das hortaliças era esperada para esse período em função da menor oferta de produtos provocada pelas condições climáticas desfavoráveis para a produção. Servidores municipais lotaram o plenário da Câmara de Linhares na sessão desta segunda-feira para acompanhar a leitura do projeto que estabelece o plano de cargos e salários dos servidores. A expectativa era de que, após a leitura da proposta e posterior discussão, as emendas propostas ao projeto fossem votadas pelos vereadores. Bom, mas o plano, porém, foi retirado da casa a pedido do prefeito municipal. Vereadores de oposição e servidores se manifestaram contra a atitude do prefeito. Segundo o presidente do sindicato, ou segundo a presidente do sindicato dos servidores públicos de Linhares, Simone Aguiar, uma reunião com o prefeito municipal Nozinho Correia está marcada para a tarde desta quarta-feira. Eles não descartam a possibilidade de paralisação geral do funcionalismo. Em nota, a prefeitura disse que o sindicato dos servidores públicos solicitou novas reuniões com representantes do município para discutir o plano de cargos e salários. Esse encontro, como eu disse, será realizado na tarde desta quarta-feira. Bom, e uma boa notícia é a queda no preço da conta de luz a partir deste mês de março. Esse assunto você acompanha a partir de agora com a Bel Fiorotti na coluna Economia e Negócios. Depois de tantas notícias ruins aqui no Brasil, até que enfim uma notícia boa. A bandeira tarifária, que aplica uma cobrança extra nas contas de luz, sai da cor vermelha para a cor amarela a partir de hoje, dia 1º de março, em todo o país. Com a mudança, o custo adicional para os consumidores cai de R$ 3,00 para R$ 1,50 a cada 100 kWh de energia consumida. Segundo a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, as contas de luz vão ficar em média 6% mais barata a partir do próximo mês, em abril, quando a bandeira irá para verde. A cobrança extra será suspensa. Então esperamos aí uma conta de luz mais barata a partir do mês que vem, mês de abril. Esta é a primeira vez, desde que o sistema de bandeiras entrou em vigor, em janeiro do ano passado, de 2015, que a bandeira sai do vermelho, cor que indica que o custo da produção de energia no país está muito alto. A passagem para a amarela, neste mês de março, significa que a situação apresentada melhorou. Em 2015, os brasileiros pagaram um total de R$ 14,7 bilhões a mais nas contas de luz, devido à cobrança da bandeira tarifária. O governo informou que serão desligadas agora em março 21 usinas termoelétricas, que produzem energias mais caras que as hidrelétricas. Isso foi possível, segura o Ministério de Minas e Energia, após a avaliação de três fatores combinados. Consumo de energia, nível dos reservatórios e entrada de energia nova no sistema. Mas ainda não é possível saber o impacto dessas decisões para os consumidores, já que esse custo varia de acordo com cada distribuidora. São 63 distribuidoras em todo o país. Temos de acompanhar o impacto dessas medidas em nossa distribuidora local, a EDP Excelsa. Espera-se realmente que tenhamos uma diminuição em nossas contas de energia, já a partir do próximo mês de março. Trata-se de um alento e um período complicado para manter em dia as contas do orçamento financeiro e familiar. Fiquemos cada dia mais atentos aos números e ao controle financeiro. Pense nisso. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna e, como sempre digo, vamos em frente. Uma boa notícia, né, Abel? Bom, e o nosso colunista Abel Fiorotti também deixou um recado para você que nos acompanha aqui na coluna Economia e Negócios. Olá, pessoal que acompanha a coluna Economia e Negócios. A partir da semana que vem, a nossa coluna estará nos Estados Unidos, trazendo novidades da economia americana e seus impactos em toda a economia mundial, impactando, inclusive, a economia brasileira, a economia capixaba e, por que não, também a cidade de Linhares. Fique ligado na coluna Economia e Negócios, a partir da semana que vem, direto dos Estados Unidos. Um forte abraço a todos. Pois é, então já na próxima semana, né, a coluna Economia e Negócios direto dos Estados Unidos. Veja agora como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a região. Quarta-feira, com tempo instável e chuva rápida. Em Linhares, mínima de 21, máxima 35 graus. Em Colatina, variação entre 20 e 36 graus. São Mateus, com temperaturas entre 22 e 34. Em Vitória, a mínima será de 21 e a máxima 32 graus. Depois do nosso intervalo, você vai ver suspeitos de tráfico de drogas são presos pela polícia no bairro Interlagos. Nós já voltamos. Após várias denúncias anônimas, a polícia prendeu dois suspeitos de tráfico de drogas no bairro Interlagos. Com eles foram apreendidas pedras de craque e buchas de maconha, além de uma arma. Ninguém segura a polícia de Linhares na luta diária contra o crime. Em plena segunda-feira, um jovem de 18 anos foi preso suspeito de ser integrante do tráfico de drogas no Interlagos e bairro Shell. Identificado apenas com as iniciais, PCL foi detido após denúncias anônimas dos próprios moradores da região. A informação é de que ele atuava nas imediações da Praça do Interlagos, vendendo drogas. A polícia entrou na casa dele e apreendeu 147 pedras de craque, outras 19 pedras da mesma droga, pesando aproximadamente 3 gramas cada uma, 22 buchas de maconha, uma espingarda, uma balança de precisão e outros materiais utilizados na produção de entorpecentes. Ainda na casa dele também estava GPG, um outro jovem, que seria da Bahia, e estaria escondido para fugir da ameaça de morte feita por cinco homens, que estavam rondando a região em três veículos, um Corsa, um Siena branco e um Corolla preto. Não demorou para a polícia levantar informações sobre o segundo preso, GPS. Consta que ele teria contraído uma dívida muito alta na cidade de Teixeira de Freitas, e desconhecidos teriam a missão de receber a quantia que não foi divulgada. Nenhum ocupante dos carros mencionados foi preso. Levado à delegacia da cidade, o jovem PCL de 18 anos deu depoimento ao delegado de plantão, e ainda hoje deve ser levado para o presídio de Aracruz. A polícia civil continua investigando este caso. Mas as abordagens policiais foram feitas também no bairro Aviso, onde 680 gramas de maconha foram apreendidas. A droga foi encontrada com um jovem que estava de moto e que também foi preso. Nos últimos meses, a polícia tem encontrado um forte aliado para combater o tráfico de drogas. Os próprios moradores, que passaram a dar muitas informações sobre pontos que servem para o comércio de entorpecentes. As instituições de ensino superior, parceiras do programa Nossa Bolsa do Governo do Estado, começaram a convocar os candidatos da lista de suplentes para matrícula em vagas remanescentes a partir desta terça-feira. A própria instituição de ensino para a qual o candidato se inscreveu, será responsável por convocá-lo via telefone ou através do endereço de e-mail informados durante a inscrição no programa. Os suplentes que forem convocados terão até a próxima quinta-feira, dia 3, para apresentar os documentos solicitados para a realização da matrícula. Veja agora a cotação do café. A chegada do jogador Donizete Pantera, ex-Botafogo, ao Esporte Linhares e um bate-papo com o atacante Flávio, do Linhares Futebol Clube, você acompanha agora na coluna esportiva de Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento H&S Sports e mecânica do Trevo. Muito bem, Cláudio. Olha, o tabelinho esportivo de hoje, no horário de almoço, foi animado. Esteve conosco ninguém menos do que Donizete Pantera, que foi contratado pelo Esporte Clube Linharense para disputar jogos pelo Caxabão. E ele já antecipou que o seu principal objetivo é observar o futebol também fora das quatro linhas e ser técnico. E quem vai enfrentar o Pantera, talvez já neste sábado, é o Flávio, que nesta quarta enfrenta o Real Noroeste na casa do adversário, vencendo os desdestaques do Linhares como artilheiro do time. E aí, Flávio, agora é torcer para o Linharense e depois de roubar o Linharense, como é que é a história? Bom, a gente tem que se preocupar com a gente mesmo, a gente tem que ganhar os nossos jogos e a gente não precisa se preocupar com ninguém, entendeu? O que está lá atrás, a gente tem que se preocupar em ganhar os nossos jogos. O Linhares de Estibola Clube só depende dele? Só da gente. Beleza, Pura. Obrigado, Flávio. Olha, então, nesta quarta-feira, tem Esporte Clube Linharense e São Mateus no Campo do América, às 15 horas, hein? Dentro do horário novo, 15 horas. E com a presença já do Donizete, que dificilmente vai ter condições de jogo, porque ainda precisa ser regularizado. À noite, às 19 horas, o Linhares Futebol Clube joga fora de casa contra o Real Noroeste. E no próximo sábado, também 15 horas, aí o bicho pega. Linhares Futebol Clube e Linharense no Campo do América, aí o Donizete certamente já vai jogar contra o Flávio aqui e vai ser um ótimo desafio bom para o futebol de nossa cidade. Bom, minha gente, nós mostramos no Sin Notícias desta segunda-feira a situação vivida pelo seu José, né? Que está internado no Hospital Rio Doce há vários meses. Ele deu entrada para fazer uma cirurgia de coração, passou pelo tratamento, já recebeu alto, mas não pode deixar a unidade, porque nenhum parente veio buscá-lo, mesmo após vários contatos do hospital com os familiares. Ontem nós conversamos com o professor Bernardo, participou conosco da matéria feita pela Juliana, explicando o que a lei diz sobre o assunto, mas hoje, de maneira mais extensa, de maneira mais explicativa, o professor Bernardo voltou para continuar conversando conosco. Tudo bem, professor Bernardo? Boa noite, Cláudio. Boa noite, telespectadores da TV Sim. Estamos com mais um tema muito importante, né? Para a comunidade, ao mesmo tempo, bastante delicado. Essa questão do abandono de uma pessoa que tanto significou e tanto contribuiu com a nossa sociedade. Pois é, uma situação que, graças a Deus, não é tão comum, mas infelizmente acontece, é o caso desse idoso, que parece que tem sete filhos e nenhum veio buscá-lo, mesmo após ele receber alto. O que a lei diz exatamente com relação às responsabilidades dos filhos com relação aos pais já em idade avançada, professor? A gente percebe que o idoso, que segundo a lei, é uma pessoa que se tem uma faixa etária de 60 anos para cima. Daí para frente já é idoso. Já é idoso. E ele tem, inclusive, uma lei própria que regulamenta ele, Cláudio. Por exemplo, a gente tem aí a criança e o adolescente, que é regulamentada pelo Estatuto da Criança e Adolescente. E o idoso, por ser uma pessoa que já tem uma certa debilidade natural da vida, é regulamentado pelo Estatuto do Idoso, que é uma lei agora que em 2013 fez 10 anos. É uma lei nova, né? É uma lei nova e ela é uma lei que confere ao idoso uma gama de direitos. E dentro desses hábitos, o idoso, consequentemente, tem o direito. Isso é algo inato a ele de ser protegido, de ser guardado, de ser mantido. Não apenas, tá, Cláudio e ouvintes, mas também pela família dele, também pelo poder público, pela sociedade. Então, realmente, todos devem se mobilizar e tomar algum tipo de medida para esse senhor que se encontra no hospital aqui da nossa cidade. No caso da pessoa idosa, a responsabilidade é dos filhos. É, aí nós temos que depender e verificar o caso a caso. Nessa situação, já foi identificado os sete filhos. Então, a gente percebe que esse idoso, ele tem uma família. Então, consequentemente, a responsabilidade inicial, vamos assim dizer, passa a ser da família. Temos que buscar todos os meios possíveis de identificar esses familiares. Na ausência desses familiares, algum obstáculo, não isenta também a responsabilidade do poder público. Porque, como nós falamos, nós estamos falando de uma pessoa idosa que tem o estatuto do idoso garantido, de forma expressa nesse documento legal, os direitos que ele tem. Então, os familiares têm deveres? Também têm. O poder público tem deveres em relação a essa situação? Também tem. Para você ter ideia, o artigo primeiro desse estatuto diz, o idoso tem direito de ser protegido pela família, pela comunidade e pelo poder público. Então, é uma responsabilidade que gira em torno de várias pessoas em relação a esse senhor. Muito bem. Ele tem direito, mas a família tem o dever. Exato. Tem alguns deveres, como o senhor disse também, o próprio poder público. Exato. No caso da família, num caso específico do senhor José, por exemplo, a família pode ser acionada judicialmente? Em que sentido, nesse caso? Nesse caso, que já foi identificado os familiares, a própria legislação, ela dá à família, como falamos, a obrigação de cuidar do idoso. E cuidar do idoso, é importante que se saiba, não significa pegar o idoso e levar necessariamente para a casa dos familiares. Isso seria, pessoal, o ideal. Mas, às vezes, não é possível, né? É, às vezes não gosta, como nós estávamos falando ali há pouco, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas isso não isenta os familiares da sua responsabilidade, do seu dever, da sua obrigação de fazer alguma coisa para proteger esse idoso. Ainda que pague um aluguel em uma casa de acolhida, ou um cuidador, mas a família, ela tem a responsabilidade. Se ela é isenta, se ela é negligente, se a família é inerte diante desse senhor, a família, ela pode ser responsabilizada. E a lei é muito clara nesse sentido. A família pode ser responsabilizada civilmente, é o que a gente fala na justiça. O que é ser responsabilizado civilmente? A família pode pagar uma indenização a esse senhor. Em dinheiro, uma indenização. Em dinheiro, né? Esse dinheiro. E a família também pode ser responsabilizado criminalmente. Existe no Código Penal o crime de abandono moral, abandono material. Então, é necessário que a família, caso esteja nos escutando nesse momento, que se consentisse e saiba das suas obrigações, dos seus deveres e da responsabilidade a qual elas podem se submeter. No caso desses, professor Bernardo, eu imagino que um pai jamais queira acionar o filho na justiça, né? Os casos são raros. Mas, enfim, mesmo o idoso abandonado e que ele não queira, diga, olha, eu não quero acionar meus filhos na justiça, mesmo estando na condição que eu estou. Ele tem esse direito à justiça nesse caso? Fica impossibilitada de agir nesses casos? Normalmente, a gente tem que separar que tipo de situação que o pai não quer. Por exemplo, nós vimos há pouco que o pai pode receber uma indenização. É aqui que nós falamos há pouquinho da responsabilidade civil. Nesse caso, o pai pode exigir dos filhos que não observem uma indenização por dano moral ou não. Isso fica uma liberalidade dele. Agora, do ponto de vista do abandono moral, do abandono material, aquela responsabilidade criminal, ainda que o pai não queira, nós temos órgãos competentes que podem fazer valer a ausência, a vontade do pai nesse sentido. Então, a justiça, no caso criminal, entendo, penso eu, que mesmo que o pai não queira, ela pode tomar as medidas cabíveis. Entendi. Agora, professor, em relação ao hospital, que hoje está abrigando o idoso, não pode tirá-lo de qualquer forma. Como assim, tem buscado os meios para que ele deixe o hospital da maneira mais correta possível. Mas o hospital não pode ficar com ele o resto da vida. Exatamente. Quando qualquer paciente, Claudio, qualquer paciente, telespectadores, que entram no estabelecimento de saúde, vamos falar do hospital, que é o caso aqui. O hospital, no momento que o paciente entrou, ele assina aquele formulário, com nome, endereço, pessoas de contato, para que venha buscá-lo quando necessário. No momento que o paciente entra, o hospital já assume a obrigação de guardar, é o que a gente fala. É a obrigação de guardar, é responsável por fazer a segurança, proteger aquele paciente, enquanto estiver nas dependências do hospital, protegê-lo da sua integridade física e moral. Só que essa proteção, ela não pode ser para sempre. O hospital, ele protege, ele guarda, ele tem a sua obrigação, mas enquanto perdurar o tratamento médico. Terminou, não tem mais essa. Já deu alta, o hospital, ele consequentemente já exime a sua responsabilidade. Por isso que o hospital, ele tem que entrar em contato, como já foi feito, com as pessoas, com família, com alguém, para que ele, aquele senhor, se retire das dependências do hospital, volte para a família ou volte para algum lugar que ele seja tratado com dignidade. Até porque o hospital também tem uma rotatividade. Sim, precisa liberar leito. Precisa liberar o leito, tem que ter espaço para que outros pacientes ali estejam. É, é uma situação muito complexa e lamentável, né, Petr Bernardo? A gente realmente... É, muito lamentável, porque a gente percebe, é uma questão não apenas jurídica da coisa, não é questão de responsabilidade. É também. Mas a gente percebe que é uma falta de respeito. Total. É, total. E a gente fala, sobretudo, do idoso, que, como falamos no início da entrevista, contribuiu, né, durante tanto e tanto tempo, é, talvez deve ter auxiliado ao desenvolvimento dos seus próprios filhos, que a tudo indica nesse momento, não faz a mínima. Então, realmente, é uma situação muito triste, que a gente até convoca, né, a todos, para que, tendo alguma ideia, sabendo na própria cidade, se há vaga em alguma casa de acolhida, ou se até num asilo, que trate-o com dignidade, que leve ao hospital, que comunica ao Ministério Público também, uma entidade que é responsável, que atua com seriedade nessas situações. E possa ajudar a intervir nessas situações. E possa ajudar, exatamente. Professor, só para a gente finalizar, o senhor falava do Estatuto do Idoso, que é uma lei própria para os idosos, como existe para os menores e para cada categoria. A gente sabe, existe porque cada uma dessas categorias tem as suas particularidades, né. Foi um divisor de águas esse Estatuto, imagino. Muitos direitos dos idosos conseguiram, mas ainda estamos longe do ideal, né. É aquilo que a gente sempre discute. O que não falta no nosso país, Cláudio e telespectadores, é a quantidade de leis. Nós temos os Estatutos. Nós temos o Estatuto para Criança e Adolescente, nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos o Estatuto agora, que mudou algumas coisas, que é o Estatuto do Deficiente Físico. E são leis belíssimas, né, que acabam contemplando todos os direitos possíveis. Exatamente, era interessante a sua abordagem, que era exatamente isso que eu ia falar. São leis que não faltam nada. Eu acho que o que resta, pendente, é sabermos aplicarmos e fazermos valer esse direito na prática. Nós temos o Estatuto do Idoso belíssimo, com avanços incríveis. Hoje, o Idoso, falando um pouquinho do Estatuto, te respondendo diretamente, hoje o Idoso, ele tem prioridade em tudo que envolve aspecto humano. Eu só vou dar um exemplo. A minha mãe, por exemplo, foi visitar um irmão que mora em São Paulo há poucos dias. Ela foi de graça, fez uma viagem de ônibus sem pagar nada, gratuitamente, e está voltando gratuitamente. Assim, parece algo simples, mas é um grande avanço se formos comparar com alguns anos atrás. Exato, e é um direito, inclusive, de transporte gratuito previsto no Estatuto. E toda e qualquer política social, política pública, atendimento, a gente percebe nos caixas, nos bancos, o Idoso, pela sua natureza, ele tem esse direito. O que vale é sabermos aplicarmos e, acima de tudo, respeitarmos esse público. É importante o próprio Idoso também saber desses direitos, estar consciente, para poder cobrar. Claro, para poder cobrar e o que não falta são órgãos, são entidades que estão ali esperando receber denúncias para fazer a efetivação do que está no Estatuto do Idoso. Que bacana. Por isso que eu insisti para que o professor Bernardo voltasse aqui. Ele, em breve, já faz parte do nosso time aqui, vai ter um espaço também aqui na TV Sim, trazendo até você, telespectadoras, informações sobre o direito, falando um pouquinho sobre o jurídico, mas de maneira mais clara, mais simples, para que você possa entender. Professor Bernardo, obrigado por estar vindo aqui. Eu que agradeço e, mais uma vez, a TV Sim, fazendo um gol de placa nesses temas tão importantes, tão polêmicos e que, cada vez mais, leva, realmente, a TV em contato com o povo e para o povo. Eu acho que esse é o trabalho, vocês estão de parabéns e, em breve, nós estaremos juntos, não é isso? Se Deus quiser, breve, breve, o professor Bernardo estreando a coluna dele, o espaço dele aqui também na TV. Professor, obrigado mais uma vez. Um abraço. Bom, minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando, mas você, claro, pode nos ajudar a fazer o nosso trabalho de jornal, enviar sua sugestão para o e-mail pautalinhares, arroba redesim.com, está aí no seu televisor, acesse aos nossos vídeos, todo o nosso conteúdo lá no Facebook, facebook.com.br, TV Sim Linhares, mas pode deixar lá também seu recadinho, sua mensagem que a gente te dá o retorno. Acesse também o nosso conteúdo no YouTube ou ligue para o telefone da nossa redação que está aí no vídeo, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Linhares se vê aqui.